O 28º Batalhão da Polícia Militar de Unaí está em festa. Essa semana, diversas atividades estão sendo realizadas para comemorar os 20 anos da sua fundação. Confira. Já são duas décadas de existência. O 28º Batalhão de Unaí é um dos mais atuantes e respeitados batalhões do Estado de Minas Gerais. Por aqui já passaram centenas de policiais militares. Essa semana, diversas atividades estão sendo realizadas por aqui. Há auditório lotado de profissionais, atentos, ouvindo detalhes a respeito da lei Maria da Penha e a violência doméstica contra a mulher. A convidada do dia era a doutora Valdete, delegada de polícia. É aquela velha história, né? Para a gente cuidar bem dos outros, a gente tem que cuidar da gente mesmo. Então, é uma excelente iniciativa do 28º, nesses 20 anos de 28º Batalhão de Unaí, ter elaborado esse encontro para falar para os policiais militares sobre violência doméstica. O meu tema aqui hoje foi formas de violência doméstica. É falar sobre a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica e a violência física. De uma forma que todos, ao estar envolvidos em uma ocorrência, possam identificar essas formas de violência ali no local do fato. Então, essa parceria, só a comunidade de Unaí tem a ganhar, né? Porque esse entrosamento entre a polícia civil e a polícia militar vai o quê? Render frutos para um melhor atendimento das ocorrências e gerar mais paz na comunidade unaíense. O 28º Batalhão da Polícia Militar é referência em todo o Noroeste do Estado. O comandante-geral da PM na região, Coronel Elton Romualdo Araújo, falou da importância das comemorações dos 20 anos e do tema violência doméstica contra a mulher. Nós estamos, essa semana, preparando, comemorando os 20 anos do 28º Batalhão, da instalação da unidade aqui no Noroeste do Estado. Então, é um motivo de muito orgulho para nós, policiais militares, chegarmos a esse 20º aniversário com uma folha de serviços prestados da comunidade aqui no Noroeste muito boa. E, como parte das comemorações, nós estamos fazendo vários eventos, dentre eles, esse dia de palestra, abordando temas de interesse dos policiais militares que trabalham diretamente com isso nas ruas e hoje, especificamente, estamos tratando a questão da lei Maria da Penha, a lei 11.340, que trata da questão da proteção da mulher no seu ambiente familiar, no seu ambiente doméstico, trata da proteção da mulher com relação às relações íntimas, com relação com os seus maridos, namorados, amazes, enfim. É uma lei que veio inovadora, que veio proteger a mulher, veio tratar a questão do gênero e veio dar à mulher um suporte legal para buscar proteção quando ela se sentir ameaçada. Qual o papel do policial militar nesse contexto da violência doméstica contra a mulher? O nosso papel é fundamental, não só na proteção, como no socorro. E, invariavelmente, quando a mulher se sente ameaçada, se sente intimidada, é a polícia militar que chega, é a polícia militar que comparece ao local em primeiro lugar, a exceção é quando a vítima busca uma delegacia de polícia ou um quartel, mas quando ela busca o 190, ou mesmo com assento de mão ou com um pedido de socorro, é a polícia militar que chega. Então, é muito importante que o policial militar, ele domine a legislação, que conheça o que está escrito, o que está dito na lei, para ele poder atuar e prestar o melhor serviço à comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.